Me deixa sair, me deixa sair e eu concederei três desejos, se me deixar sair daqui. E quem deve-se, quem é? E eu tenho que dar isso, que vocês porque eles são antes. O que é isso? E eu tenho que dar coisas provisuales. Sua majestade real Verdão do ouro sagrado Senhor das florestas de Dangleberg Saberão das cinco cavernas Descobre de majestade De todas as majestades O rei Kevin dos gnomos As suas aulas Eu não acredito Há um ouro mais raro de acreditar Você capturou um gnome e o libertou E pelos analgues tratados Descobre de majestade Eu sou obrigado a lhe conceder Três desenhos Verdade? Ah sim, esse mesmo Agora, tem-se encantado Este é o grande Eu no primeiro dos anjos Quero uma comida gostosa Para dividir É porque se eu não me puder Em minha amarela Então, minha amarela Uma amarela Eu tenho gostado De mim De mim morando De mim só te lhe Então O nosso primeiro desejo Está em seguida E para o meu segundo desejo Uma garrafa de champanhe Para a feia Seu desejo É uma hora Bem, você não queria O caça Mas sabe Eu trouxe Uma pequena Garantificação Sabia? Estão faminta Não quer me acompanhar? Como nós Poderíamos resistir? Nós? Nossa História Acenas Deu Quero Seam Seam Inscreva-se E Que Seam É assim, é assim, é assim, é assim.